Salve Família, estamos iniciando mais um episódio do quadro Reflexões Eterno Aprendiz, dia a dia com Spurgeon. Inscreva-se no canal para acompanhar todos os vídeos desta série e todos os outros conteúdos aqui no canal. Manhã do dia 29 de janeiro, nas coisas que se não veem, 2 Coríntios capítulo 4 versículo 18. Em nossa peregrinação cristã, é bom, na maior parte do tempo, olhar para frente. Lá na frente está a coroa e adiante está o objetivo. Seja por esperança, alegria, consolação ou pela inspiração do nosso amor, o futuro deve ser, afinal, o grande objetivo do olhar da fé. Olhando para o futuro, vemos o pecado ser extirpado, o corpo de pecado e morte destruído. A alma se tornando perfeita e apta a participar da herança dos santos em luz. Olhando para frente ainda, os olhos iluminados dos cristãos podem ver que o rio da morte passou. O córrego sombrio foi atravessado e alcançadas as colinas de luz, onde se ergue a cidade celestial. Ele se vê, entrando pelos portões do céu, saudado como mais que um vencedor. Coroado pela mão de Cristo, abraçado pelos braços de Jesus, glorificado com Ele e assentado com Ele em seu trono. Assim como Ele venceu e está sentado com o Pai em seu trono. Pensar nesse futuro pode também aliviar a escuridão do passado e tristeza do presente. As alegrias do céu certamente compensarão as aflições da terra. Calem-se, calem-se minhas dúvidas. A morte é apenas um riacho estreito e logo você o terá atravessado. Tempo, como é curto. Eternidade, como é longa. Morte, como é rápida. Imortalidade, como é infinita. Parece, mesmo agora, que estou comendo os cachos de escol e bebendo do poço que está perto do portão. A estrada é tão, tão curta. Logo, deverei estar lá. Quando o mundo está cortando meu coração. Com a sua mais pesada tempestade, meus alegres pensamentos para o céu acendem. Encontra um refúgio para o desespero. Visão brilhante da fé deve me sustentar até a peregrinação da vida passar. Medos podem maltratar e problemas me doerem. Vou chegar à minha casa finalmente. E você, eterno aprendiz, o que tem achado dos novos vídeos aqui no canal? Gostou desse vídeo? Vai acompanhar o conteúdo? Se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha. E não esquece de clicar no sininho para ser notificado todas as vezes que tivermos vídeos novos. Na descrição desse vídeo, você também vai encontrar esse e outros livros de Charles Hendon e Spurgeon, caso deseje adquiri-los. Até o próximo vídeo. Tamo junto, família!